Não sei se estou aqui para gravar um vídeo do zumbi, não sei como que é esse jogo, ai Ah tá, eu tenho que ir infectando Tá, aqui precisa de 4, está informando Então gente, eu vim aqui para gravar esse vídeo Para vocês verem como que é esse jogo, né Então eu vim falar para vocês que esse joguinho eu vi, eu instalei, né Para ver como que é essas coisas e tal E eu achei bem interessante para mostrar para vocês Eu já joguei esse jogo, sim, já joguei Mas, infelizmente Eu soube que vocês não sabiam Então na maioria das vezes eu quis mostrar para vocês Porque, né, eu achei meio que divertido Porque conhecer coisas novas, né E quem não sabe, eu sou uma menina Porque eu já gravei vídeo de gacha E eu vim falar para vocês que eu sou uma menina É por causa que esse aqui é o celular do meu pai Porque eu ainda não tenho o celular Mas Eu quis mostrar para vocês Então Foi bem legal Tá lá gente Tá lá, viu Joguei novo Desculpa gente, estou com sua luz Ai Ai, meu Deus Toma Olha gente, já estamos indo bem Ai, ai Não Ai, eu vou cair Gente, eu também estou meio rouca, tá Lancei o vídeo de hoje Ai, ai E hoje Hoje aqui é Pra mim É É sexta, mas vai sair sábado No caso amanhã Então Eu vim mostrar para vocês Hoje para amanhã Eu não ter problema Gente, se esse vídeo ficar muito grande Mil, mil Mil, desculpa Se vocês não gostam Ok Ai, ai Eu surpreendi Ai, ai Ai Ai, eu vou morrer Vou morrer, saia vindo Corre, corre Pega Pula Toma Não Ai, gente Vamos bem Mas Tchau galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like E se não gostaram Também Deixem o like Por favor Que é muito importante É nóis Valeu Falou E Fui